Aleluia, como nós já tentamos, a glória não é para nós, Senhor. Nós estamos aqui, mas é para trazer o Teu nome, é para trazer, Senhor, o Teu poder para a vida dos Teus filhos. Nós sabemos, Pai, que o Senhor nunca nos esqueceu. E se nós estamos aqui hoje é porque nós cremos que o Senhor foi, mas vai voltar para nos buscar. Só aqueles que esperam pela volta de Jesus, dê o glória a Deus aí no seu lugar, dê o aleluia, pois nós sabemos que Ele vai voltar. E no centro dos santos nós estaremos protegidos. Eu não preciso ser reconhecido por mim, por ninguém ser o meu, a minha glória é fazer com que conheço a Ti, pois nós não somos para mim. E te diminuarei, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Eu não preciso ser o meu, a minha glória é fazer com que conheço a Ti, pois nós estamos mais. Eu sou fácil Eu divido em mim o caminho Tenta que não cresça, Senhor Mas em paz é o coração A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu lado Eu vou no lugar secreto Só teus olhos me esconde A presença é meu prazer O meu amor é verdade Eu só preciso ser conhecido O que é Jesus A minha glória é fazer o fim de sua parte Só teus olhos me esconde Eu divido em mim o ar e eu A que não cresça, Senhor Só teus olhos me esconde 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 Debaixo de tuas alças É meu amigo É meu lugar secreto Só tua graça me dá E talvez seja o meu prazer Pois a palavra do Senhor nos diz Na alegria do céu Vamos à casa do Senhor Vamos à minha presença, Senhor É tudo o que nós precisamos, Pai E essa noite nós vamos declarar, Senhor Somente a tua presença É o nosso prazer, Senhor A tua presença, Senhor É o nosso prazer Está na tua casa, Senhor É o nosso prazer Porque nós sabemos Que o Senhor é o Deus Que tudo pode e tudo faz E nós sabemos que o Senhor Tem o melhor para nossas vidas Então declara comigo, Senhor Que a presença dEle é o nosso prazer Declare comigo Tua presença Tua presença É o meu prazer Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença, Tua presença, meu prazer Tua presença, Tua presença, meu prazer Tua presença, meu prazer Tua presença, meu prazer